Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wilson de Martini Jr., sou médico oftalmologista e matemático. O que me motivou a fazer esse canal é poder levar a você informações e dicas valiosas de tudo o que você precisa saber para cuidar bem da sua saúde, principalmente a saúde dos seus olhos. Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas através da informação e da prevenção? Pois é, é sobre esses assuntos que a partir de agora vão ser disponibilizados vídeos semanalmente para que você possa estar se inteirando e participando aqui com a gente. Por isso, já se inscreva aqui no canal, assim você não perde nenhum vídeo e também pode nos ajudar a fazer esse canal crescer. Compartilhe o link com amigos e com outras pessoas que você conheça. Assim, você estará ajudando pessoas que podem estar precisando dessas informações. E não se esqueça, toda semana um vídeo novo. Aguardo vocês! Te vejo lá!